Boa noite, hoje são 19 horas e 49 minutos, aqui nós estamos no dia 28 de dezembro de 2015, nós estamos aqui nessa frequência 7162, 40 metros, aqui tem uma estaçãozinha, deixa eu notar aqui, é 29 de dezembro, estou misturando, aqui, aqui, 7162, vamos ver, 7162, aqui o papai Romeu 7, falou com ela, aqui vamos abrir ela para ver quem é que é Gâmbia, aqui, uma estação maravilhosa, Gâmbia, dexista, olha aqui, dexista adora, aqui com lotal, aí a pessoa vem tentando falar com ela, isso não acontece uma vez não, pior que é sempre, encontra isso, com rádio. E próximo, rodadinhas, se a pessoa for lá na rodadinha tentar falar, os caras devem estar, vai arrumar confusão, essa aí é o sofrimento do dexista, ao menos que eu saiba, existia um acordo, né, para que abaixo do 720 ficasse para o dexista, mas pelo jeito isso não se sabe. Aqui, ó, aqui uma estação de Gâmbia, e aqui a pessoa encontra isso, não adianta colocar, não existe filtro que você coloque, e os caras, entendeu, trabalham com uma potência gigantesca para falar em pouca distância. Se dizem rádio amadores, se você quiser arrumar uma confusão, é só tentar falar com ele lá, ok? Papai Yankee 1, Tango Vítos, São Gonçalo, Rio de Janeiro, demonstrando aí o que acontece quando você, se tentando falar, ou seja, já brasileiro, Tiago, da sétima região, consegue, longe desse troço aí, consegue, a gente que é um pouco mais azul, fica disposto aí a esse tipo de coisa, de rodadinha, que é uma coisa extremamente importante para o radioamadorismo, que inclusive se encontra na legislação, na legislação lá, no decreto, né, você vai ver lá, rodadinha é muito importante, ok gente? Um abraço para vocês, PY1, Tango Vítos, aqui em GG87, Lima Delta.